Hoje eu vou fazer uma série nova de Minecraft Então, hoje eu vou fazer uma série nova de Minecraft Primeira gente Vamos começar a ler Que massa Eu vou fazer uma série só que Seu médico chamou minha primavera e Tinha que colocar a pega pra ela As outras coisas que eu vou estar vendo é porque o trem A gente tava conversando Só não tem fim não Deixa que eu peguei o teu corpo Deixa que eu peguei o teu corpo Deixa que eu peguei o seu nome Deixa que eu peguei Deixa que eu peguei o meu propão Tá gravando o pose aí Deve pra você ter que gravar Esse número não é segura Que perfeita Se eu peguei o meu papão Tá devendo saber Vai ser um aparelho Isso! Vou olhar também Tem um aparelho O teste Tem um aparelho Apenas Eu levei Tem um aparelho O que? Eu vou pegar o outro lado Estou bom Feliz, mamãe Tá, só a gente tá com medo Vem, mamãe Vou te ensinar uma música Vamos ver se gente achava fininho Vou te ensinar uma música 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 Não me pois me lembro Vou te ensinar uma música , eu me deixei чkau A música Deus vos te ensinar uma música aula E para há Música Paraestäting video não ficou A música o E aí